Fala galera do Youtube, beleza? Tudo bom com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Se você caiu de paraquedas, seja muito bem-vindo Meu nome é Lorenzo Franco E você agora faz parte do Dream Squad Então já se inscreve aí embaixo que a gente tá na caminhada, na corrida Pra um meio milhão de inscritos aqui no canal Então se você caiu de paraquedas, já se inscreve agora E se você já faz parte do Dream Squad Cara, é a sua obrigação deixar um like aí embaixo Pra mais pessoas poderem entrar aqui no canal E mais pessoas poderem participar dessa família Fechou? Hoje o vídeo tá maravilhoso Hoje o vídeo tá maravilhoso Só que antes da gente entrar no vídeo Eu quero mostrar pra vocês um presente que eu ganhei De uma marca americana Eles me mandaram esse produto aqui Deixa eu mostrar pra vocês o que chegou pra mim Olha só Caraca Eles mandaram essa pulseira aqui E também esse colar Que bagulho bonito Eu vou vestir pra vocês verem Dá uma olhada só como ficou aqui no pulso E agora dá pra vocês verem como ficou o colarzinho também Cara, ficou muito bravo Ficou muito tirado Se você quiser comprar também na Aporro E se você mora no Brasil Você também pode acessar É aporro.com.br Tem uma loja brasileira vendendo tudo em real Então acessa, compra Se divirta Fica brilhando Fica shiny também A gente vai agora buscar a minha namorada Hoje é o último dia de aula dela Na high school Tipo, terceiro ano do ensino médio Quarto ano do ensino médio Porque aqui são quatro anos de ensino médio Então ela tá no último ano do ensino médio E a gente vai lá buscar ela agora Na escola Então vamos lá Já estamos chegando aqui pra poder buscar lá E dá uma olhada ali nos ônibus escolares saindo Geral pergunta sobre isso, né Do ônibus amarelo e tudo mais Eu lembro que já teve um tempo Que eu peguei esses ônibus amarelos Eu acho que tem até um Foi um take do vlog Que eu peguei o ônibus amarelo A gente vai naquele ônibus amarelo Que vocês veem em filme, tá ligado? Até que enfim o ônibus chegou Pelo amor de Deus A galera foi toda aqui fora, esperando E hoje esse ônibus demorou seis minutos pra chegar Na moral, seis minutos Tem muita gente que zoa esse vídeo do ônibus amarelo Porque eu falo do horário Que o ônibus ele demora dois minutos Três minutos a mais Ele dá uma atrasada Mas é porque realmente ele nunca atrasava Então nesse dia do vlog ele atrasou Mas não é nada de ruim não Foi top, é isso daí A gente chegou aqui agora O pessoal briga, mano O pessoal briga Eles falam Nossa, Lorena, você tá reclamando que o ônibus atrasou dois minutos? Não fiquem com raiva de mim, tá tudo bem A gente tá chegando então aqui agora na escola É pra buscar ela Que hoje é o último dia Vamos lá Vamos chegar agora Oi, amor A gente buscando no último dia de aula Parece que... Tá bem? Tá bem Agora é faculdade, né amor? Se graduou, né? Hein? É É? Esse sorriso aí de desesperada Olha aqui, olha aqui Que fofinho A minha professora Ela escreveu em português Uma carta? Aham Oi, Elisa Parabéns Você vai terminar uma fase muito importante de sua vida Foi muito legal conhecer a você Não esqueça que você pode fazer seus sonhos em realidade News Fabulous Miranda Bravo Ficou irado Fofinha, né? Que fofinha, mano Ela tá fofinha mesmo Não A professora é fofinha Então Ah tá Sei que você falou Eu sou fofinha Eu também sou Você também é fofinha Eu sou a mesma É mesmo Eu quero água Eu tô com o roxo no pescoço, moleque Eu tô com o roxo no pescoço? Atrás, na nuca, pô Ah tá, mas Calma, eu vou mostrar Eu vou mostrar Não foi É de De ventosa Ventosa As minhas costas todas estão assim Negocinho muscular Depois eu mostro pra vocês as minhas costas Então tá literalmente toda assim Ah, pra poder enfeitar o bonazinho? Aham O chapéu Aham Mas só pra botar uma parte Mas eu acho que isso aqui é mais bonito Pra poder você usar É mais a cara da Lai É Eu também acho mais Eu também acho isso mais na minha cara Porque eu não sou séria Eu já esqueci tudo Caraca, mano Legal, legal Então Já esqueci de tudo Ficou da hora Ó, aqui tá escrito Eu já esqueci de todas as coisas Obrigada, obrigada, Google E obrigada Quizlet Também, né Não, tipo Não que tava É aquele bagulho É aquele aplicativo Que você tira foto do Mathway Isso É esse Tião, que tava escrito Obrigado, Google Obrigado, Mathway Uau, mano, incrível Top, amor Maloqueira Gostei Braba Ah, moça, é muito fofa Olha isso Nossa, não Olha isso Olha isso O cara vai engasgar O cara vai engasgar É que eu falei pro pessoal Que eu ia mostrar O que aconteceu nas minhas costas É que eu tava dolorido Do doente Aí eu fiz a ventura Tá maluco, moleque Tá muito roxo A gente deu um pulinho aqui no McDonald's Pra comer Porque a gente só ficou lá no paneira Trabalhando, né Fazendo as coisas que eu tinha que fazer E a gente não comeu nada Até porque lá É um pouquinho caro É um pouquinho caro Só que aqui a gente tem um bagulho Lucas, mostra É O Lucas tem um bagulho Que dá hambúrguer de graça Esse é o lado bom de ter um primo que trabalha no McDonald's Quanto que você tem? Mostra Mostra Cada um desses é um sanduíche de graça Moleque tá milionário, velho De sanduíche Se ele vender isso aqui no Sinal Sai com quanto? Quanto que é a cada deluxe? Quatro e pouco E quantos tem aí? Tem uns vinte e pouco Caraca, mano Oitenta dólares? Tá maluco, hein, papai? Obrigado, né Eu só vendei pela metade do preço E aí, pô Como quantos que fica? Oitenta dólares É, oitenta dólares Lucro, lucro Oh, amor Nós pedimos por um plane Caraca, moleque A mulher demorou muito, mano Sabe o que ela falou? Só uma pessoa de cada vez pode pegar esse negócio A gente só pegou quantos? Aí eu peguei, não Mas aí eu expliquei que vocês dois estavam aqui fora esperando Mas tipo assim Só pode um de cada vez, tá ligado? Como não pode sentar no McDonald's pra poder comer A gente decidiu vir aqui pra casa da Lai A gente vai no espaço que tem ali da piscina Pra poder sentar lá Comer aquela comida gratuita Ainda, aquele gostinho de graça Ó, tem três aqui dentro Três Crisp Chicken Deluxe E dois Sprites E o Sprite, eles mandaram dois Era só um que eu comprei Mas aí o cara fez dois lá E falou, vai, pode levar E fé Mas é isso Espero que você tenha gostado desse vídeo Eu ainda tô começando a me soltar A fazer vídeo com a minha namorada Muita gente pede Muita gente gosta Eu gosto de gravar com ela Mas eu quero saber a sua opinião O que que você achou? Você gostou do vídeo? Você acha que ela deveria aparecer mais? Participar dos vlogs? O seu pedido é uma ordem Ela que falou isso Ela falou Lorenzo O pedido dos seus seguidores é uma ordem Então o seu pedido é uma ordem Coloca aí nos comentários O que que você acha Se ela deveria aparecer mais ou não E se você assistiu o vídeo todo Você tá junto comigo Na Corrida do Meio Milhão Então já se inscreve agora E manda pros seus amigos Porque agora é a hora certa Pra você se inscrever Tem muita novidade vindo por aí E eu tenho certeza Que você não vai querer ficar de fora Então Segue agora Se inscreve Me segue no Instagram LorenzoFranco10 E eu te vejo no próximo vlog Um beijo no seu coração Um abraço Falou Repete comigo Oi, Perina Tudo bom? Oi, Perina Tudo bom? O vídeo de hoje O vídeo de hoje Eu vou ensinar A fazer uma maquiagem Uma maquiagem Bem basiquinha Bem basiquinha Pra ir pro Starbucks Pra ir pro Starbucks Com a minha namorada Ai, com a minha namorada Ihihihi